Bom, destaque pra você no site do jornal bondia.com.br e o site do Bom Dia que não para. Agora a gente vai falar pra você de trânsito. Olha, acidentes aconteceram quase ao mesmo tempo e mobilizaram os órgãos de segurança aqui da capital da Amizade. Um desses acidentes aconteceu lá na rua Pernambuco, chamou bastante atenção. A gente vai botar pra você na tela as imagens desse acidente que impressionou aí, hein? E tá lá no site do Bom Dia. Vamos botar aqui, Marcão, porque é o seguinte, olha, mobilizou, foram três acidentes quase que no mesmo tempo. Foi da tarde do último sábado aqui em Erechim. A primeira ocorrência foi essa que você tá vendo aí, aconteceu lá na rua Pernambuco, na Machado de Assis. Segundo informações, esse gol aí teria sido atingido na lateral direita por outro veículo, supostamente um modelo Honda Civic, que passava pelo local. Ele acabou subindo na calçada e caiu em um terreno baldio que fica abaixo do nível da rua. A condutora sofreu ferimentos leves e foi conduzida para atendimento médico para o Hospital Santa Terezinha. Também os socorristas ainda estavam no local quando foram informados que na rua Santos Dumont um carro havia colidido contra um container de entulhos. Ninguém teria ficado ferido nesse acidente. Já na rua Sidney Guerra, lá no bairro Copas Verdes, uma caminhonete que transportava troncos de madeira por pouco não caiu em um barranco às margens da pista. Após o condutor perder o controle da direção e parte da carga ficar esparramada pela pista, o que dificultou o trânsito no local, hein? Que perigo isso aí! Rapaz, já imaginou se você tá no carro atrás e essa abre aí a tampa da caminhonete, hein? Cai as madeiras, olha, perigoso, mas ainda bem que não aconteceu nada e a gente vai seguir acompanhando pra você.